Você falou pra mim que não fechou a negociação, não deu certo, negociação com a Simone Simari. O que é a negociação hoje? Como é que funciona? É igual pra todo tipo de artista? Chegou lá, quer gravar um disco. Financeiramente, como é que funciona? Então, é exatamente assim como você falou, liberação, exclusividade. Só que assim, na época, acho que elas tinham uma editora e queriam que editasse minha parte. E aí eu não achei interessante, porque... Entendi, mas essas propostas são normais. Edita comigo, faz parte do jogo. É isso aí, eu também faço isso com o autor que não é da Lion. Olha, Valéria, mostra aquela música pro seu artista lá, tal, tal. Mostra, mas você edita comigo. É uma troca, né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Então, a negociação é essa. Tem que ficar bom pra todo mundo pra dar certo. Só de graça que não dá, né? Mas tem gente que pede ainda. Demais, tem artista que é estourado, que acha que a gente tem que... Que tá feliz em entrar no projeto, né? O problema é que o supermercado não vai ficar feliz de eu falar que eu sou compositora e não pagar a conta, né? A compra que eu fizer. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é meu trabalho. Também não vou ganhar dinheiro no show dele, no cachê. Então, tem que... É um respeitando o emprego do outro. Eu sempre fui posicionada desse jeito. Então... É, e incomodou bastante por isso, né? Você falar disso porque até outro dia mesmo, não era. Por favor, grava minha música, tinha gente que dava. Na verdade, você pode dar se você quiser, né? Eu acho que... É só se você quiser. Então, no começo da carreira, eu acho que às vezes você se sujeita a isso. Mas depois que você vê que você sabe fazer música boa, que você tem resultados, tem que se valorizar. E eu percebo que também santo de casa não faz milagre. As pessoas não valorizam. Se você é muito parceiro, muito amiguinho... Não, chega um autor de fora enfiando a faca, já era. Sua música cai ali, vai ser muito bonzinho. Infelizmente, é assim. Existe padrão? Porque durante muito tempo se falava que uma gravação normal era cinco mil, se fosse exclusividade era muito maior. Existe esse valor meio padrão? E se você confia demais numa música, você cobra mais por ela? Então, eu não tenho esse perfil de... Porque eu acredito muito, cobra muito. Mas a maioria dos compositores tem e brigam comigo porque eu não consigo. Existe padrão de cinco mil a liberação, dez, quinze, a exclusividade. Mas tem gente que já cobrou cento e cinquenta mil uma exclusividade. Porque achava que era o hit. O hit. E eu que já... E não virou. E eu que tive vários hit e não cobrei isso. O que aconteceu? Deve ter cobrado. Deve ter cobrado. Mas eu não tenho essa coragem também, assim, de... Eu fico insegura do artista falar... Ah, não, então eu não quero. Então, como eu dou muita preferência pra venda, então eu não quero arriscar não vender, né? Então, eu não tenho essa coragem não. Um dia eu vou ter. Não, mas é interessante. Esse jeito de trabalhar é interessante, né? Porque você tá trabalhando sempre. É, tô sempre. Tô ali... O de cinquenta reais não deu vontade de cobrar mais esse carro, né? Você sabe que a cinquenta reais, a Maraísa, antes de dar tudo certo com a Nayara ali, ela me ofereceu cento e oitenta mil. Nossa, você recusou. Aí que eu queria matar o Cabral. Nossa, eu precisando daquele dinheiro urgente. Aí depois o Blender me chamou. Não, mas o Cabral vai pagar tanto. E o Cabral, meu Deus, de onde eu vou tirar dinheiro? O Blender tá oferecendo dinheiro, nem tem também. Aí no final acabou que a música saiu de graça. Não acredito que ele falou. Depois eu pago. Aí estourou e a gente já ficou amigo. Não era os cinco mil que ia mudar alguma coisa. Ou dez, ou quinze. Não, não, não. Você contou da música que te ofereceram o cento e oitenta mil, que foi a dos cinquenta reais. Você recebe muita proposta, assim? Tem essa coisa de tentar tirar a música do outro? Essas músicas só saem cara porque você recusa a venda. Se você vai vender assim de imediato, se não tem uma outra oferta... A música, ela fica cara quando existe a rivalidade de um artista pro outro, né? Aí o compositor, nada. Mas se não existe, eu não... Mas você acha certo? Eu não seguro música, então eu não tenho muito. Quando vira um leilão? Ah, você quer a música, você tem que esfregar a dinheiro na cara do autor, né? Pra ele... Mas quando acontece com alguém próximo do seu, você fala, não faz isso? Não, vai, aumenta o valor. Entendi. Aproveita, é oportunidade. Às vezes é só aquela que o cara vai ter também? Gente, exatamente. É o que eu tô te falando, Piondi. Isso é negócio. Pelo amor de Deus. Pega a sua música e finge que ela é um carro. Pega a sua música e finge que ela é um apartamento. Aí você vai entender a forma que eu trabalho. É isso, não é leilão. Não é quem dá mais. É, quem dá mais. Quem pagar mais do meu carro não vai dar mais. Não, você paga mais, mas eu prefiro ganhar menos ali. Eu tô afim de ter uma vida tranquila na roça. Matar galinha pra comer. Tá doido. Que loucura. Tem gente que gosta, eu não. E tem gente que defende que seja assim, né? Engraçado, né? Que critica. Então, eu não... É, mas eu acho ótimo que as pessoas pensam assim. Acho ótimo porque quanto menos pensar igual eu, melhor.